Olá meu povo, bem-vindos a mais um vídeo, Pank Mateus, canal Aula 7. Hoje vamos falar um pouquinho de CR7. Como vocês sabem, o astro português tem passado em maus momentos no Mundial e C4 Pedro resolveu falar sobre esta situação. E vocês não imaginam quem respondeu C4 Pedro, a irmã de Cristiano Ronaldo. Pois é, você vai saber tudo neste vídeo, Pank Mateus, canal Aula 7. Let's go! C4 Pedro partilhou duas imagens de Cristiano Ronaldo. Uma em que ele está triste no banco de suplentes e outra onde ele está feliz como resultado de um golo que ele marcou. C4 critica as pessoas por estarem simplesmente a partilhar a imagem onde Cristiano Ronaldo está triste e abalado, quando pelo contrário poderiam partilhar muito bem a imagem onde Cristiano Ronaldo está alegre para recordarmos os bons momentos do crack português. Diante desta atitude de C4 Pedro, a irmã de Cristiano Ronaldo mostrou-se bastante feliz e aplaudiu a posição do cantor angolano, tendo reagido com bastante alegria nos comentários dessa publicação. E nós angolanos estamos bastante felizes porque não é fácil a irmã do Cristiano Ronaldo te responder. Quem tem dúvida, mostra um cantor de Moçambique que já lhe responderam a irmã do Cristiano Ronaldo. É uma brincadeira porque eu amo Moçambique e amo Angola. Pank Mateus, canal Aula 7. Let's go!